Fala galera, sejam bem vindos ao canal do 2john, estamos hoje para mais um vídeo da série INFERNO DE BALAS E o game de hoje é o Shien Ryu, um jogo com um nome meio estranho, mas é um jogo muito bacana Ele é um shumup com visão vertical e inclusive ele está no meu top 10 dos jogos com esse tipo de visão Ele é bem bacana, bem frenético e é quase um verdadeiro bullet hell mesmo O jogo é bem bacana e foi lançado também para o Playstation, tem nos arcades E nós vamos jogar hoje a versão do Saturno, tem algum tempo que eu não jogo ela Então nem sei se eu vou conseguir virar, mas vamos ver que bicho que vai dar É um jogo que eu gostava para que eu não vou jogar Vamos ver como é que vai ser essa gameplay? Vem contigo então O jogo nos dá apenas 5 créditos, que já desconta 1 na hora que a gente dá start Então já viu que o negócio é pedreira Temos apenas 2 botões, um botão de tiro e um botão de bomba Vamos lá, vamos ver, o jogo tem gráficos muito refinados Inclusive eu acho que ele faz uso daquela resolução Aquele modo de hi-hash do Sakura 704 e 480, se não me engano é essa a resolução Bem bacana, bem fininho, você vê que a imagem é bem fininha mesmo Jogo muito bonito cara, basicão né cara, basicão do basicão mesmo E foi feito pela empresa o Arash Temos aqui 3 tipos de tiro, tem esse tiro aqui que é o meu favorito né Apesar de que ele é um dos mais fratos Porque todo tiro assim desse estilo né, que persegue os inimigos ele costuma ser frato no jogo de nave O problema é que aqui a quantidade de inimigos eles aparecem de tudo que é lado né Então ele acaba sendo bastante útil Porque você não precisa ficar exatamente na frente do inimigo para bombardear eles né O tiro vai atrás dos inimigos, isso ajuda pra caramba E ele pode ser um inimigo né, esse que é o melhor Vamos lá, vamos subir Eu perguntei ali, acho que era o speed né Aquele S ali Tem horas também que o tiro fica preso em algum inimigo, não sei se vocês vão perceber Esse pelo menos esse tiro do choque aqui E nesse momento ele fica meio vulnerável né Porque a nave não vai executar nenhum tipo de ataque a não ser a bomba né Que você pode usar Então quando o choque fica preso em algum inimigo ali Só no resto usar a bomba né Tem macete pra Game Shark né Nesse jogo, tem até o Game Shark aí né Aquele cartucho né Que dá pra botar macete Esqueci o nome né É o Action Replay, acho que é o nome do Saturno Mas eu quis mesmo jogar ele sem esse tipo de macete né Vamos ver se a gente consegue virar ele sem usar esse tipo de recurso né De bombas e vidas infinitas né Acho que não vai dar, mas vamos ver o que vai dar Que bicho que vai dar Ahhhh Ai Peguei aqui o tiro errado Volta pro choque Ahhhh Deu outro tiro de novo Um choque Tem que ter muito cuidado pra não trocar também o tiro Por um tiro que você não queira né Nossa que bem Bomba direto ali também no chefe né Bom isso né Um jogo que te libera várias bombas assim Que eu me lembro esse jogo não era muito longo Mas como eu falei já tem um tempinho que eu não jogo ele Pode ser que eu esteja confundindo Porque são tantos chumancos que eu jogo Que eu gosto de jogar E esse aqui tem um tempinho que ele está um pouco esquecido aqui na minha coleção Eu lembro que eu gostava de jogar ele pra caramba Mas Tô tentando me recordar aqui Caraca eu peguei essa arma Essa arma aqui acho que é pior É a bomba né Cheia de bomba mesmo Bom que dá pra ir acumulando o máximo Mais do que o máximo de bombas ali né Se for pegando bomba ali Vai sumando Uma coisa boa é que esse jogo ele não volta Essa daqui acho que é melhor Tiro básico Tiro igual do Heiden Do jogo Heiden Acho que inclusive já tem o máximo né Se estiver bom Porque ele é bem espalhado e ele é forte Apesar de ser espalhado ele é muito forte Mas ainda prefiro o laser Não Quase que eu morro ali Eu queria que viesse o laser aqui Mas toda hora o jogo joga tantos itens na sua cara Que acaba você fazendo bobagem Porque trocando de arma sem querer Caraca As bombas vão mudando Conforme Por alguma razão elas vão trocando Mas ainda não lembro o horário Que vai arrasando pelo inimigo É um caiazão ali Um caiazão ali Caramba 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 É um jogo que eu vou passar Uma partida do caramba Porque Tem que ficar concentrado aqui na tela Opa Mais uma bomba O jogo te dá bastante item né Em especial de bombas Eu vejo muita bomba ali no cenário O jogo toda hora brotando ali uma bomba flutuando ali na tela Eu acho esse jogo muito bonito Eu acho esse jogo muito bonito Eu acho esse jogo muito bonito Ele é bem frenético também né Como eu disse Ele é quase um É quase um É quase um doodompat É quase um bate sugão Tchau No outro lado É quase um doodompat É quase um doodompat É quase um doodompat Aaaaah Que engraçado Tem um bichinho aqui soltando tiro no mundo ali só para querer me matar. Vou morrer agora. Agora posso me concentrar só no canhão principal ali da mata. Agora eu morri. Agora eu estou terminando pela vida. É necessário. Inclusive eu tinha bomba, eu poderia pegar toda a bomba. É aquele lance, em jogo de nave às vezes é possível ficar querendo sobreviver aos tiros. E é aí que você morre. Quando a confiança está lá em cima. Eu só não lembro quantas fases eram, mas eu acho que esse jogo não era muito longo. Eu acho que ele só tinha umas 5 fases também, tipo Baksugan também. Ele não era muito longo se eu não me engano. Eu posso até estar enganado, mas eu acho que ele não era longo. Ah, finalmente peguei meu time. E que favorito? Você só precisa se preocupar em desviar dos tiros com esse tiro aqui. Ele é mais fraco, mas ele fica constantemente batendo no inimigo. A vantagem dos tiros estelereados em jogos de nave é isso. Eles são mais fracos, porém você não precisa ficar mirando nos inimigos. Você pode concentrar apenas em sobreviver. Escapar dos tiros. O caldo está começando a engrossar aqui. Caraca, o bicho em cima jogou uma bomba. Maldito. Agora volta. Agora volta a fase. Que isso cara. Miserado cara. Não lembrava disso. Depois de um tempo o tiro voltava né. Se ele morria voltava a fase por assim. Aí tem um tiro vermelho por um tempo. Com o palarapto máximo fica tudo mais fácil né. O negócio é mudar agora. Opa. Bom. Ah não acredito cara. Não acredito nisso cara. Putz. Já vai primeiro continuar aqui? Tomara que não volte a fase né. Vamos lá. Começou de onde eu estava né. Menos mal. Vamos tentar evoluir esse tiro aqui ó. Pior que eles largam um tirinho ali. Só para te ferrar cara. Cara eu acho maneiro demais essa poeirinha ali né. Os pedacinhos dos inimigos caindo na água ali ó. Mó barato cara. É bem detalhado pra caramba o jogo cara. Tem ótimas animações né. Pior que não tem como ali. Pior que vem os tiros ali. Os inimigos juntam ali. Se juntam contra a gente ali não. Tem tempo nem de se coçar cara. Tô com o olho coçando aqui. Do meio tempo. Olha a bomba. Cadê a bomba? Tem uma bomba sambando lá em cima. Olha o chamariz. É assim que a gente morre né. O chamariz em jogo de naia né. O grupo fica deixando um itemzinho sambando lá na tua frente né. A gente vê muito isso em Raiden né. Em Raiden isso acontece direto. O grupo joga os melhores itens ali sambando na tua frente. Você vai lá pra ele e toma um balaço na cara. Olha. Esse é o chefe já ó. Vai se escapar do esquilinho dele. Vai se escapar do esquilinho dele. Ele não tá administrado tá. Opa. Isso fica estranho aqui o negócio. Tu vê essa coisa que ele mandou ali. Se não tinha bomba ali já era. Se ele mandar outro desses, já era. Ha ha ha! Escapeiro sem como! O cara morre e chega, né? Caraca, não está morrendo não? Desgraçado, cara! Ha 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 ha! Caraca, o bicho não queima alguém, cara. Morre, meu amigo! Caraca, bicho chato, meu maluco! É, maluco, pensando que é fácil jogar jogo de nave, não é para Pokémon não, maluco! Jogo de nave é para quem realmente gosta, cara. Eu gosto quando o jogo é assim, cara, é desafiador também. Quando é desafiador, mas o jogo te dá a chance de escapar das coisas, né? Não adianta o jogo ser só difícil, né? Tem muita... Tem muito jogo saindo hoje em dia, né? Nessa vibe retrô, mas eles estão botando jogos difíceis pra caramba, cara! Eu fui jogar um outro dia, um tal de Select, e estava concorrendo até prêmio de jogo do ano, não sei como, né? Não sei por que razão, né? Porque cargas d'água, aquilo ali, dá para concorrer no jogo do ano, mas... Eu fui tentar dar uma oportunidade, para ver do que que se tratava, né? O que que era o jogo, né? A proposta do jogo, né? Cara, o jogo difícil ladrão pra caraca, meu irmão! O jogo é praticamente um quebra-cabeça, né? Você tem que estar sobrevivendo ali ao que o jogo te propõe, As telas que o jogo vai te propondo E é uma tela mais impossível que o outro, na verdade é tipo o Super Meat Boy, né? Não sei se vocês já jogaram o Super Meat Boy É um jogo que eu odiei, cara! Eu tenho que ter jogado aí meia hora, no máximo, esse jogo É amoroso, cara! É difícil demais, né? E veio também nessa onda dessa vibe retrô, né? Tentando dizer que é um jogo feito para ser como era antigamente Mas não é não, cara! É um jogo feito, tipo assim, sem chance praticamente de você conseguir alguma coisa É muito difícil, muito ladrão E, cara, eu realmente não consigo me divertir com esse tipo de jogo, né? Que o pessoal está avançado hoje em dia, né? Eu realmente não achei graça nenhuma nesse nó de Celeste aí Que retor e quem gostou do jogo Mas, cara, eu sinceramente não achei a menor graça nele, né, cara? E veio com aquela onda, né, aquela vibe também Retro com gráficos, entre aspas, retro, né? Mas, cara, eu não achei a menor graça O jogo me pareceu uma cópia mal feita do Super Meat Boy Que já era um jogo horroroso, né, cara? Não achei graça nenhuma, não tem nada de inovação naquilo ali E essa vibe de querer fazer um jogo extremamente difícil Para dizer que era assim que eram os jogos antigamente Não era nada, não era coisa nenhuma O jogo era difícil, mas o jogo te dava oportunidade, né? Não era impossível Era um jogo que te dava chance Você tinha que aprender O jogo, os macetes, né? O timing O posicionamento Tudo, né? Você tinha que aprender realmente a jogar no jogo Ali não, ali é só apelação em cima da apelação, né? Parece que é uma disputa para ver quem faz o jogo mais impossível de todos Atualmente, né? Atualmente, essas empresas malucas aí Essas empresas indie, né? Estão nessa vibe Querer uma superar a outra, né? Depois do Super Meat Boy Então uma querendo... Aquele também, né? A Wanna Be The Guy também Outro jogo feito só para dizer que é tipo assim, o jogo mais difícil de todos os tempos Mas é um jogo injusto, cara Caraca, você perdeu a vida, né? Tinha nada na tela Quer dizer, é um jogo que fica injusto Você tem uma sensação de que o jogo na verdade não é difícil Ele é injusto Ele é traiçoeiro Realmente não dá para se divertir com algo assim, né? Eu pelo menos não consigo me divertir Me perdoe Mais uma vez eu digo Se você gostou desses jogos Mas eu realmente não gostei mesmo Eu prefiro jogar os verdadeiros jogos retrôs, né? Como o Battle of Heroes, Simpsons, né? Os jogos de nave Que eram jogos realmente difíceis Mas não eram jogos impossíveis É um jogo que você tem que aprender a jogar Você tem que decorar ali o posicionamento O timing, né? Os recursos Que o jogo te dá Mas o jogo de maneira impossível For feito para não ser virado Isso é balela, né? Caraca! E agora? Cara, parece até o último chefe do TNF4, né? A ver se vocês já viram, né? Ele me lembrou agora um pouco O último chefe do TNF4 Não volta não, né? Ah, pelo menos no chefe não volta, né? Eu tô com muito medo aqui Ah, cara, agora tinha uma bomba Caraca! Ah, cara, agora tinha uma bomba Caraca! Caraca! Ah, eu tenho agora um. Acho que agora é o chefão Acho que agora é o chefão A Bantilha toma! Ainda tenho dois créditos, vamos ver se eu não consigo virar com esses dois créditos, maroto aqui né. Será que consigo? Se eu fosse o último chefe, o último chefe nada maluco. Acho que ainda tem mais uma fase. Caraca, dificil hein maluco, dificil hein. Acho que não vou conseguir virar não. Vamos ver o que é que vai dar né. Acho que agora sim a última fase né. Deve ser a apelação morta agora né. Agora o jogo vai roubar tudo que pode, com certeza. Agora eu estou lembrando cara, esse jogo eu já virei já, algumas vezes já. Essa última fase eu estou lembrando dela. Uma apelação só. Eu lembro que eu chegava ai, agora eu estou me lembrando. Chegava ai, acho que eu chegava com quase todos os créditos né. Com todos os créditos. Aí eu gastava quase tudo ai nessa fase, por isso eu estou falando que eu acho que eu não vou virar. Caraca! Que sorte que tinha bomba né. Esse lance dos inimigos aparecendo do lado ou por baixo, isso é uma roubadeira cara. Qualquer jogo, seja de running gun, shumup, inimigo que aparece por trás de você. É roubadeira cara. Caraca! Caraca olhei! Ah! Ah! Deixa eu pegar o power up. Ah caraca, eu estava usando power up e o bicho me matou cara! Como? Que engraçado! Tem hora que esse tiro começa a ser ineficaz, porque ele é muito fraco, como já falei. Ele é bom, mas ele é fraco. Tem hora que ele para de atirar, porque ele está atingindo seguidamente o mesmo inimigo, aí a nave não atira mais outro tiro. Só bomba, né? Caraca, tem que ter muito cuidado com ele. Bomba, bomba, bomba! Bordido cara! Não tinha nada na tela cara! Eu tinha que parar pedindo cara, não consegui pegar, o bicho me atrapalhou. Ah caraca, o bicho morreu e jogou uma bomba na minha cara, maluco! O bicho roubado cara! Eu tenho que continuar, né? Não tem macete do continue cara! Queria que tivesse aqui para a gente tentar virar, né? Não vai dar para virar com esse... Olha, ele vem na minha direção e joga bomba! Ele vem dando tiro e vindo na direção, se jogando em cima da gente. Normalmente aí não dá. Olha agora, sem bomba, como é que faz? Ah, mentira cara! O que me matou ali cara? É sério mano? O rapaz é bombado de novo. Agora babou né? A última vida... Acho que a gente está perdido agora. Mas dá para chegar nem no último chefe. Caraca, veio certinho na minha cara ali mano! Tiro em diagonal! Caraca! Muito tiro mano! Muito tiro! Muito tiro! E agora? Empurra lá! Caraca! Caraca! Bota um créditozinho! Bota mais uma ficha aí moço! Já era irmão! Não tem caô não! É isso aí galera! Infelizmente não deu para virar esse! Mas vocês conheceram um grande jogo! Um jogo bem desafiador! Já virei ele cara! Nas minhas épocas auras! Mas como eu já falei né? O desempenho da gente sempre cai! Jogando assim! Conversando com a câmera! Não tem essa preocupação de trazer o conteúdo para vocês né? Mas aí! Apresentando um bom jogo de nave para o Saturno! E bem desafiador! Se você já virou! Diz aí! Diz aí para a gente nos comentários! Se você conhecer alguma assiste também dele! Também não esqueça de dizer para a gente! Tá ok? Galera! Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui! Grande abraço e até o próximo vídeo! Não esqueça também! Se você gostou! Deixa o seu like! Se não está inscrito! Se inscreva! E também diga nos comentários! Que outros jogos de nave você gostaria de ver o Tio John jogando! Tá ok? Então é assim! Agora nos vemos no próximo vídeo! Tchau! Tchau!